Música Olá minha gente, tudo bem? Chegou o grande dia! Estamos indo para o cinema, porque a Fabiola, o Faustino e o Francisco nunca foram ao cinema. E qual vai ser o filme, gente, que nós vamos assistir? Super Mãe e Vão! Me conta aqui! É o que, Francisco? Super Mãe e Vão! Isso mesmo, vocês estão empolgados, hein? Me conta, como você acha que é o cinema? Tipo uma televisão gigante, que tem um monte de cadeiras. Uma televisão gigante com um monte de cadeiras. É, eu não vendo isso mesmo. O que mais? Aqui também você pode tomar refrigerante, pipoca e mais. Ah, tem as guloseimas, né? Que todo o cinema oferece. E os principais são refrigerante e pipoca, né? É claro. Pipoca, chocolate, refri... E o filme, você acha que vai ser legal? Sim! Vocês já estão vendo uns spoilers, né? Que você falou pra mim. Gente, ela estava tão ansiosa. Ela estava contando as horas. Mamãe, que horas são? Falta quanto tempo? Isso ainda falta uma hora. Mamãe, mamãe, calma filha, só as cinco horas. Agora são quatro e meia. O shopping fica aqui perto de casa, então dá pra vir a pé. Então vamos contar, mostrar tudo pra vocês. Olha o carro aí, gente. Vamos contar pra vocês, mostrar tudo como vai ser essa experiência. Bora! Bora, gente! Tá liberado! Faça de pedestre! Eita, família maluca! E parece que nesse filme também vai ter o pai e a mãe do Super Mario. Vai ter o quê? O pai e a mãe do Super Mario. Vai ter? É, tem o pai do Super Mario, eu já vi lá na televisão. Ah, e você já sabe algumas partes do filme, é isso? É, mas também o Super Mario... Sabe como é que o Super Mario entra no mundo dos comunelos? Como? Ele entra no mundo dos comunelos. Não fala mais nenhum spoiler, fala mais nenhum spoiler. Não pode falar de ninguém. Eu sei, eu sei. Não conta. É, eu não quero saber, gente. Não tem graça assistir filme sabendo como vai ser, então... Tch, 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 tch. Eu já sei como é que é. Ah, é? Hum... Eu já vi segredos. Quê? Então, mas tem um segredo aí pra ti, hein? Eu já vi segredos. Francisca, você sabe, Francisca, como é que é o filme? Sim. O que que tem no filme? É, Super Mario. Super Mario. Tu vai te comportar lá dentro certinho? Não pode fazer bagunça, hein? Tem que ficar quietinho até o final. Ok. Ok, então tá. Vamos lá, gente. Vamos acelerar o passo porque o tempo tá passando. O filme começa daqui a pouquinho. Comprar ingresso, pegar os quitudes. Eu acho, mas diz assim. Correria. O papai saiu mais cedo do serviço. Eu corri também, pedi pro vovô olhar eles rapidinho pra eu poder tomar um banho. Porque, olha, tudo muito rápido, o tempo passa. Vai dar certo. Compramos os ingressos. Mas ocorreu um grande problema. Ocorreu um grande problema. Qual foi, Fabiola? Que a gente precisa esperar 1 hora. Aham. É o seguinte, gente. Eu olhei na internet na semana passada que a sessão das 5 horas, né? Tinha a sessão das 2, das 5 e das 19. E eu disse, ah, 5 horas é um bom horário. Aí chegamos aqui, né? São 15h para as 5. Mas esse horário foi modificado. Agora só às 6 horas. Então vamos esperar. Estamos aqui na próxima alimentação. Quer comer alguma coisa? Eu quero comer as rugas. É Mc Donald's. Ah, já tá com fome. Eu vou comer Whey. Fum Whey? Vai dar conta? Vou dar conta. De 15 centímetros ou de 30? Ah, meu Deus. De 30 é bem gigante. Olha só, 30. 1, 2, 3. Desse tamanhão aqui, ó. Porque ele é um de 15 centímetros? Qual é o tamanho do 15 centímetros? 15 centímetros ou... Tamanho desse vídeo. A gente pode comprar um de 30 e rachar. Que tal? É melhor comprar um de 30. Apenas. Vocês querem comer agora antes, Vi? Aham. Não, vamos comer quando... Por quê? A gente tem que aproveitar. Porque se comer agora, na hora do filme, vocês não vão ter fome pra comer aquelas bobinas que vocês falaram, né? De refrigerantes, de chifras, de pipoca. Ou vai ter espaço? Não tem ainda. Acho que não. Mas é bom comer... É porque é aquelas comidas gostosas, porque é muito boas. Aham. E você, Prefito, quer comer agora ou depois? Sim. Quer comer sorvete. Sorvete? Sim. Não tem. Sim. Tem, tem que ver já ali atrás. Qual é? O que tal um sorvete? E depois na saída a gente come um X? Eu não tenho nenhum X. Agora. É, não sei. O que você acha, papai? Pra mim. Não quer Burger King, né? Então, Burger King, a mãe compra então. É igual o McDonald's. É igual o McDonald's. É igual o McDonald's. Ah, quer o McDonald's. Ah, quer o McDonald's. Mas você não quer aquele McDonald's? É bem parecido com o... É porque, na verdade, eu acho que eu nunca comi o Burger King. Já comprou? Eu não. Nunca comi, então. Vamos tirar a pedra pra tesoura, tá? Não, não. Porque aí tem que ver a maioria. Pedra pra pedra tesoura. Pedra pra tesoura. Pedra pra tesoura. Ah, a Camila ganhou. Não, não. Revante, revante. Revante, ó. São três rodadas, vai lá. Ó, o Francisco ganhou. Não. É, é um a um. Dá um a um. Agora é a última pra desempatar. Pedra pra tesoura. Pedra pra tesoura. Olha só, tu não gosta do hambúrguer que a mamãe faz? A comida que a mamãe faz? Eu gosto da minha mãe, só que eu gosto também do seu bebê. Faz tempo que a gente não comeu. É, faz tempo. Eu vou atrapalhar com o bancho e d'água. Ai, meu Deus do céu. Eu vou lá olhar, tá? Yes! Hambúrguer. Não, hambúrguer King que eu não sei. Eu nunca pervi. Vamos guardar esse ingresso, senão a gente não consegue entrar mais. Você trouxe a tua boneca? Tá na boca da mamãe? Ahn. As duas peaches? Quer mostrar pro pessoal aqui em casa pra eles verem? Que é verdade realmente que tá aqui dentro? Dentro da boca da mamãe? Tá dentro. Vamos mostrar. Deixa o caderninho pra não amassar. E dá o seu lado aí. O que você trouxe aí? Eu não trouxe. Ahn. Não acredito. Olha ali. Ela trouxe a princesa. Peaches. Essa é a minha? Eu também. Essa é a minha. A gente fez um vídeo no canal. É, no canal tem explicando como fazer sua bonequinha. Ela se mexe, tá? Só o chininho, na verdade, ganhou no pé da papel e tesouro porque ele queria lá o sanduíche do Burger King. Foi no Burger King. E a moça falou que só daqui a 30 minutos. O sistema tá fora. Então, só vem. E eu, né filha? Na toque. A gente só pedindo 2 de 30, hein? Tá, que vocês estão com fome, vão ter que dar conta. O que que é que tu pediu? Esse aqui eu acho que é o teu, que é a oréga do churrasco. E aqui é o meu praneteriado. Então, vamos comer, gente. Me ajuda. Vou botar, tá? Me ajuda a abrir alguém. Ajuda. O que tal você sentar aqui perto da mamãe? Eu vou comer. Melhor. Eu vou comer. O que que é, Francisco? Eu vou comer. O papai vai dar na sua boca. Me dá pra comer. Hum, ó. Cebola, alface, tomate. Vai com tudo. Vai na fé. Ih, caiu tudo também. Já sujou tudo a camisa aqui, ó. Vamos pegar um guardanapo. E aí, tá gostoso? Isso aí é picante. Hum, é um pouquinho só. Tá gostoso. Hum, eu mais sujei minha calça. Sujou, eu sim. Ele tá muito molhado, esse bicho ali. Espera aí, deixa eu limpar. Ih, sujou até a cadeira, olha ali. Escorreu tudo, os molhos. Eu pedi três guardanapos. Eu acho que não vai ser suficiente. Consegui abrir, ó. Deu pra ver que tá gostoso. Tá bom, Faustinho? Sim. Mas a mamãe ainda vence. Eu faço mais gostoso? Hum, o que que a mamãe faz gostoso assim, você acha? Porque tem... Creme. Creme. Ah, mais gostoso que bom. Gente, é o seguinte. Eu faço um tanduíche McDonald's em casa. Beleza. Eu peguei os ingredientes na internet. Eu faço aquele molho igualzinho McDonald's. Eles comem, gente. Come, come, come. E eu economizo. Sai bem barato. E é gostoso. É bem semelhante mesmo. Tá feliz, Fabiola? Aham. Por que que tá feliz? Porque tá tendo muita vida boa. Vida boa? Uhum. Nem começou o filho ainda, hein? É. E tá muito boa ainda. Não tá boa ainda. Se tivesse comida no frame, já comece. Eu quero falar uma coisa. Eu tava com o papai, eu tava com o papai, falta quantas horas? Eu falei mil. Depois eu falei, uma, duas, vinte pra uma, vinte pra uma horas. Daí eu aceitei. Acertou. Sem, sem, sem ver, sem ver. Olha, uma cebola aqui bem no capricho, tá? Uma cebola bem grande, ó. Por quê? Eita, caiu um monte de cebola. A minha mãe tá toda alobuzada. Meu Deus, olha a nossa mesa. Socorro. Vamos limpar, hein, antes de sair. E deixar a mesinha bem limpinha pro próximo que vai assumir. Por quê? Ué, você gostaria de chegar numa mesa toda suja? A gente tem que ajudar as meninas que trabalham na limpeza. Todo mundo recolher o seu lixinho, fica mais fácil. Não, tem que colaborar, né? Vou contar um negócio pra vocês. Falta pouco tempo pra nós entrarmos. Já estão todos de barriguinha cheia. Nós vamos ver. Espero que ninguém durma, hein? Será que vão dormir? Barriga cheia, geralmente dá sono. Eu nunca dormi, tá? É. Lá dentro do carro, quando a gente fez a... O dia das mães, ontem. Então, eu fiquei acordado há muito tempo. Foi, eu vi. Olha só, Faustino, o que eu ia te perguntar. Como é que é o cinema deles, você sabe? Eu sei. Eu já fui? Já foi no cinema? Não. Eu só... Eu já sei como é que é. Como é que é o cinema? Tem umas... Umas 20 cadeiras, eu acho. Umas 20? Umas 30. Umas 30 cadeiras? Não, umas 100. Umas 100 cadeiras. É, 90, quer dizer. 90. Então. Sim, o que mais? E tem uma série gigante também. Tem um óculos vermelho e azul. Mas a gente não vai comprar. Não? É, o nosso filme não é 30. É. O óculos é azul e vermelho. Também tem um blanco. Tem blanco pra segurar. É? É. É. É meio legal o óculos. Chegou a hora, Fabiola? Chegou? Vamos encarar a fila, hein? Ela tá na hora. Aham, por aqui. Aham, por aqui. Chegou a hora. Ai, 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 Faltino. Ai, 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 Fabiola. Tá tudo de barriguinha cheia, né? Ah, é a Pitty. Ah, é a Pitty. É a Pitty, o Browns e o Mário e o Luigi. E o Browns e o Donkey Kong. Tem o Donkey Kong também? Sim. Ó, vamos lá. O Titi tá lá aguardando. Aqui o ingresso, ó. Vamos lá. Ai, 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 a Fabiola vai participar do seu filho. Ó, tá, a Ajo e sala 2. Fabiola, é a sala 2. Nós temos aqui a sala 4, sala 3. Ah, a sala 2, meu carretinho. Olha lá. Pera aí, olha a sala. Tá escuro. Ih, só tem nós, gente. O cinema é nosso. Tem alguém mais? Ó, é a fileira H. Vamos lá procurar H? H é H. Só tem nós, gente. Tem os números? Tem anotado no papel aí. Acho que é do número 13 até o número 9. O 9 é o 3, aliás. O 9 é pra aqui, ó. Olha o maculhinho, amor. Aí eu tô seco. Eu não trouxe o óculos, papai. Eu tô secando não. Tá chegando na idade avançada. Eu tô secando não. Ó, H13. Mas eu sei. Depois até H9. Tô aqui. Mãe, eu tô seco numa ponta, eu não. É, a mamãe e papai na ponta cuidando de cada um. Eu não consigo. Você não consegue? Sinta ali, Francisco, no meio. E aí, Francisco, o que você tá achando legal? É, eu vou ficar aqui e o Francisco vai ficar no filme no meu colo. Mãe, mãe. É. Quer ficar no colo da mamãe? Sim. Papai, guarda o ingresso. Porque o meu filho pode ficar assustado ou querer também assim ficar no colo da mamãe. Eu prefiro um neném no colo da mamãe, que tal? Francisco, me conta. O que você achou do filme? Do cinema? O que você achou? O que você achou do filme? O que você achou do filme? O que você achou desse menino que eu vi? A primeira impressão. Adorou. Adorou. Adorou? Cadê as Pitch? Fabiola, bota as Pitch pra ver. As Pitch estão aqui, ó. Eu trouxe as Pitch pra poder assistir o filme, né? Será que o Brau não vai querer ficar com elas? Não, eu não vou ficar. Não? Eu já sei. E aí, chegou a hora, né? Não pode. Você tava tão ansiosa. Pessoal ali, ó. Tem gente chegando. Eu já sei como é que é no final do filme. Não, conta. Eu quero cantar. Não pode. É fio. Por quê? Porque aí, em casa, o pessoal não vai gostar de saber o filme sem ter assistido. Só quem assistiu, né? Mas quem não assistiu ainda vai ficar meio chato. Eu já sei. Mas aí fica pra você aqui dentro da sua cabecinha. Quer que eu te conte? Quer que eu te conte? Não. Muito obrigada. Eu já sei. Eu vou contar pro pessoal. Não, eu não quero. Eu vou cortar na edição. Você imagina que o cinema era assim? Eu pensei que as cadeiras foram vermelhas. Você achava que era vermelha? É porque eu vi uma youtuber e eu vi tipo um cinema. É porque ela tava brincando de esconde-esconde. Ela virou tipo uma hipoca, um hot dog. E a cadeira era vermelha? Sim. É unir-se com pessoas diferentes e com o mesmo propósito. E agora, melhorou? É ver a magia convencer diante dos seus olhos. É envolver-se a ponto de sentir que faz parte da história. É se deliciar com um balde de pipoca todo seu. É estar totalmente imerso na tela grande e com o som envolvendo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Cada filme no cinema é o único fim desta experiência. E desfrute cada lançamento. Eu não posso saber mais. Foi embora. Foi embora por cá. E eu vi você cagar. É, várias cagar de água. Não. Vamos? Foi legal, né, gente? Vixi de novo. Quer vixi de novo? Ficou com medo, vocês gostaram? Gostei, foi mesmo. Vocês estão com medo. Ficou com medo. Ele passou o filme inteiro tomando TT e assistindo. Sim. Sim. Aí ele dizia que estava com medo e pedia TT. Aí ficou com medo. Pode copar. Mãe, quero um sorvete. Quer sorvete? Sim, eu nem quero. Vamos, vamos tomar um sorvete. Boogê! Boogê! Onde vai comprar? Vamos, vamos comprar. Agora está perto, né? Agora está perto o fomorguetinho. Agora abriu, é. Pode ter peado. O Francisco dizia que estava com medo. Aí grudava em mim, pedia TT. Eu dava o TT e ele ficava assistindo as cenas mais empolgantes. Mas foi muito legal. O filme é show, viu? Vale a pena. Né? Muito legal mesmo. Superou minhas expectativas. Você gostou? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu estava com medo. Você estava com medo? Sim. Por quê? Por quê? Tinha bicho? Sim. Tinha bomba. Tinha bomba. Aham. Sabe qual é o Stalag? O Mário estava jogando o jogo que tinha na vida real. Gostou, Marida? Gostei. Muito bem. Falou o filme. Valeu, muito pena. Deixa eu falar. No início do filme, ele joga... Não, deixa eu falar. Não pode escutar o filme, pessoal. Não pode esconder como é o filme. Eu sei, mas eu vou contar o Stalag. O que é isso? O Stalag é uma coisa que é de outro filme. Ah, é? Então, no Super Mario, apareceu o Super Mario antigo, que é o Donkey Kong. Aham. Tinha todos os personagens do jogo, né? Donkey Kong, Toad. Eu vi o Yoshi também. Aham, o Yoshi rosa. O Yoshi. O Yoshi vai lá aparecer logo, logo ali. Nas aventuras. Quando a antiga casa foi pagando a link do Super Mario, então, apareceu o Yoshi quebrando. Apareceu, eu vi. E agora, estamos caminhando, voltando pra casa, depois de um lanche bem gostoso. Um filme bem legal, com direito a sorvete, hein, Fabiola? É, né? O filme foi muito bom, hein, gente? Eu recomendo. Mas agora, nós temos que voltar pra casa e felizes, né? E se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você é inscrito, muito obrigada. E se você não é inscrito, Faltino, se inscreva. Vai lá, se você não vai perder nenhuma das nossas aventuras. Beijo. Tchau. Tchau.